Olá, olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje a noite o nosso papo é sobre mercado imobiliário e principalmente sobre mercado imobiliário corporativo. E para isso, o nosso convidado especial dessa noite é o Felipe Góes, CEO da São Carlos. Felipe, muito boa noite e muito obrigado por estar aqui conosco hoje aqui no Talks. Boa noite, é um prazer estar aqui, Carlos. Obrigado pelo convite. Prazer todo nosso, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Felipe, vamos lá, antes de falar então da São Carlos, para quem não conhece, São Carlos é uma empresa, uma holding imobiliária já há mais de 20 anos no mercado, mas antes de apresentar a empresa, quem que é o Felipe Góes no mercado em um minutinho? Bom, eu sou o CEO da São Carlos, eu estou na São Carlos há 13 anos, gosto muito do que eu faço, sou apaixonado pela companhia, apaixonado pelo mercado imobiliário e antes disso trabalhei em diversos outros setores, outros negócios e é isso aí, prazer estar aqui. Perfeito. E vamos explicar então a São Carlos, esta empresa que é na verdade uma holding e controla uma série de empreendimentos imobiliários no setor, especialmente no setor da imobiliária e o corporativo, né Felipe? É exatamente isso, a São Carlos é proprietária de imóveis comerciais, tanto no segmento corporativo, de lajes corporativas, como também no segmento de varejo, com centros de conveniência. É uma das maiores empresas do mercado, no mercado de lajes corporativas, é a maior empresa de capital aberta do setor e no mercado de varejo, os centros de conveniência que nós somos proprietários, somos líderes também no Brasil com o maior portfólio desse setor. A gente tem hoje 5 bilhões de reais em imóvel e o resultado da companhia vem de dois tipos de operação, né? A alocação dos imóveis, a renda proveniente desses imóveis e também a venda dos imóveis na medida em que a gente realiza os investimentos que a gente faz. Pois é, lembrando também que na São Carlos é listada na Bolsa de São Paulo, esse ano já teve uma valorização de quase 30%, desde o primeiro de janeiro até o momento. Então, é uma alta expressiva para esta empresa. Felipe, vamos falar um pouquinho então do segmento no qual vocês atuam. Pós-pandemia, tivemos uma mudança importante. Até 2020, especialmente nos grandes centros urbanos, como São Paulo, lajes corporativas eram disputadas a tapas quase pelas empresas, era um valor muito elevado para o aluguel. Durante a pandemia, tivemos uma natural despencada, uma queda violenta dos preços por causa do home office, mas agora as coisas estão aparentemente se normalizando, mesmo se há muitas empresas que ainda estão ou em modelo híbrido ou ainda parcialmente em office. Então, não há ainda uma volta 100% como era antes. Qual é o seu diagnóstico nesse momento para o setor de lajes corporativas, dividindo entre São Paulo, Rio, Belo Horizonte, grandes centros brasileiros, mas também o interior do Brasil? Há alguma diferença entre grandes cidades e interior ou é mais ou menos o mesmo cenário para todos? Não, é bastante diferente. A gente costuma dizer que o negócio de lajes corporativas, na realidade, tem uma concentração muito grande nas grandes cidades aqui no Brasil. Então, São Paulo representa a maior parte do mercado, Rio de Janeiro vem logo na sequência ali mais ou menos com a metade do tamanho do mercado de São Paulo e depois todas as demais cidades, se você somar todas as capitais, elas chegam ao tamanho do Rio de Janeiro somadas. Então, na realidade, quando você pega São Paulo e Rio de Janeiro, você está pegando 70% ou 80% do mercado. Então, olhando para esses dois mercados, você já entende muito bem. E você mencionou um ponto muito importante, que é essa questão da mudança na forma de trabalhar. Isso mudou com a pandemia. O modelo híbrido das empresas em que as pessoas trabalham alguns dias em casa, alguns dias no escritório, é um modelo hoje preponderante no mercado. A gente tem estatísticas de consultorias e também estatísticas da nossa base de edifícios em que a gente já consegue entender bem como funciona esse modelo híbrido. Hoje, na média, no Brasil, o fluxo de pessoas nos edifícios é de aproximadamente 80% do pré-pandemia. Então, as pessoas ficam, na média, um dia por semana em casa. E isso é normal. Eu acho que isso é sadio. Essa flexibilidade é algo que as pessoas querem. Mas, ao mesmo tempo, as empresas precisam da presença física para criar cultura, disseminar a forma de trabalhar, treinar as pessoas, formar as pessoas. Então, é por isso que o modelo híbrido é o modelo vencedor. A pergunta que se faz é o seguinte. Bom, então, se tem essa queda de 20% no fluxo de pessoas, como ficaram os prédios de escritório? Eles ficaram com uma cara diferente. Você tem hoje muito mais áreas de convívio, salas de reunião, cafés, espaços para as pessoas se encontrarem. Isso é uma demanda cada vez maior dos nossos clientes e cada vez mais presente nos escritórios. Isso faz com que a densidade do escritório seja menor do que do pré-pandemia. Então, se por um lado você tem um fluxo um pouco menor, por outro lado você tem também uma densidade menor, o que faz com que a demanda seja muito semelhante à demanda que existia no pré-pandemia. Tanto que a vacância, que são os espaços vagos que existem hoje no mercado, hoje está estável. Quer dizer, ela já alcançou um patamar de estabilidade e começa a dar sinais de queda. Particularmente em São Paulo, a gente consegue ver as áreas mais nobras, a região da Faria Lima, do Itaim, da Avenida Paulista, já com queda de vacância, em patamares de vacância bastante baixos na realidade. A gente vê isso também na zona sul do Rio de Janeiro. Então, o modelo já está estabelecido, é um modelo de trabalho híbrido e a demanda começa a crescer e a gente vê que um período de recuperação interessante vem pela frente. Agora, se eu vou terminar esse ponto, duas questões. Um, como é que está a questão dos preços do metro quadrado, das lajes corporativas, seja de compra e venda, mas também de aluguéis, porque às vezes tem essa discrepância entre os dois, esse descompasso. E, por outro lado, também a pergunta sobre as construções novas de lajes corporativas, porque a gente tinha uma certa vivacidade antes da pandemia, depois um deserto durante a pandemia e como é que está a situação agora? Voltou a ter novos projetos, novas construções ou ainda o mercado está aguardando para ver o que vai acontecer? Bom, os preços de locação estão variando muito por região. E a gente tem hoje uma realidade, particularmente em São Paulo, de subida de preços nas regiões mais centrais, onde você tem hoje vacâncias muito baixas. Hoje é muito difícil encontrar espaço para locação na Faria Lima, no Itaim, na Avenida Paulista, então os preços já sobem acima da inflação nessas regiões e você tem nas demais regiões de São Paulo, na maior parte, os preços andando com inflação. Então, se você olhar para o pré-pandemia, esses preços estão razoavelmente estáveis, agora subindo, mas isso é o impacto do período da pandemia, onde de fato você teve uma queda da demanda. Por outro lado, a questão da compra e venda que você mencionou, o que a gente está vendo agora, mais recentemente, principalmente no segundo semestre, é um aumento no movimento de compras de lajes corporativas, os investidores percebendo que agora tem uma janela interessante para comprar, mas ainda um volume relativamente pequeno. Eu chamo a atenção aqui para um aspecto que é a questão do impacto da taxa de juros no negócio. Então, o mercado imobiliário e, particularmente, o mercado de renda, ele é muito sujeito à variação, à comparação com a taxa de juros. Na medida em que você tem hoje uma perspectiva de queda na taxa de juros, a demanda por comprar esse tipo de ativo, que gera um yield, que é comparável ao que seria o yield no investimento de renda fixa, aumenta e, por consequência, você tem um impacto nos preços. Então, como eu disse, a gente está num momento de início de recuperação do setor. Só para terminar, antes de entrar no papo na questão da taxa de juros, que acho que merece um bloco só para ela, mas eu queria só pegar o gancho daquilo que você falou do Rio e de São Paulo, porque a gente viu nos últimos anos, especialmente no Rio, mas de forma incipiente aqui em São Paulo também, uma tentativa das autoridades de requalificar algumas áreas degradadas, no Rio, por exemplo, a área portual e aqui em São Paulo, a área do centro histórico da cidade, tentando levar para lá, especialmente lajes corporativas e depois edifícios residenciais. No Rio, alguns prédios foram construídos perto do Porto Maravilha, são utilizados, áreas de feiras também, até o Donald Trump iria investir no Rio de Janeiro, em alguns prédios por lá. Aqui em São Paulo, foi algo que teve muito menos sucesso, pelo menos aparentemente. Qual é a sua opinião sobre essas tentativas de requalificar centros urbanos degradados, como São Paulo, especialmente? Há alguma taxa razoável de sucesso? Vocês, eventualmente, têm interesse em explorar essas áreas? Ou você acha que a situação está tão complicada por lá, com a Cracolândia, com a criminalidade, com falta de infraestrutura também, com dificuldade de acessar essas regiões que, mesmo construindo prédios ultramodernos, lajes corporativas, não haveria interesse de empresas em se transferirem para lá? Olha, a história mostra que esse é um caminho sem volta, o caminho positivo de requalificação desses centros. Eu não tenho dúvida que os centros, tanto de São Paulo quanto do Rio, estão numa trajetória de melhoria. A gente tem, se você olhar, a quantidade de lançamentos residenciais nesses dois centros é bastante relevante e a ocupação residencial é o que vai transformar esses centros. Eu não tenho dúvida. Ambos já têm uma ocupação de escritórios bastante relevante. O problema, na realidade, dos centros, tanto de São Paulo quanto do Rio, é muito mais o excesso de escritório do que a questão do residencial. O que existe é falta de residencial. Então, o que acontece é que a noite fica vazio e aí você tem todo o problema da violência e tudo que vem junto com o vazio urbano. Então, as duas prefeituras e os governos estão muito hoje engajados na recuperação dessas regiões e a gente vê, sim, uma melhoria substancial nos dois mercados. A gente acompanha muito de perto, a gente tem investimentos nos dois mercados. Tivemos até recentemente no centro de São Paulo, acabamos vendendo, foi até um negócio que gerou muito valor para a companhia, o investimento que a gente fez no centro de São Paulo e no centro do Rio ainda temos alguns investimentos lá. Inclusive, estamos estudando essa possibilidade de conversão de alguns imóveis comerciais para residenciais, porque a gente percebe essa demanda das pessoas de morarem perto do trabalho e você tem nessas regiões uma facilidade que é a infraestrutura ali, de transporte principalmente, de serviços. Então, a tendência, na minha visão, é positiva. Não é um processo que acontece do dia para a noite, mas no longo prazo são regiões que têm um potencial muito grande e que vão caminhar muito bem. As legislações vigentes em ambas as cidades, principalmente em planos diretores, mas também em questões de segurança, porque estava lendo vários relatos de empresas interessadas em recuperar prédios degradados ou ocupados aqui no centro de São Paulo, prédios históricos também, com uma arquitetura muito bonita, mas eles não conseguem entrar e deixar o investimento interessante por causa da necessidade de colocar uma escada anti-incêndio, elevador, elevador de emergência, elevador para pessoas com deficiência, etc., porque o prédio não foi processado para isso. Então, acaba ficando abandonado por causa de uma legislação que não é, vamos dizer assim, aplicável a prédios históricos. Vocês percebem esse problema de limitações legais de um processo legislativo ultrapassado ou inaplicável? E, eventualmente, o plano diretor aqui em São Paulo, que foi modificado recentemente pela Assembleia, pelo Conselho Municipal, é algo que, com essa nova mudança, poderia aumentar os investimentos nessas regiões e em outras regiões da cidade? Sem dúvida. E, mais uma vez, as prefeituras hoje estão muito conscientes da importância dessa mudança. Então, ambas as prefeituras aprovaram recentemente leis que vão endereçar exatamente esse teu ponto, a dificuldade da transformação de edifícios, da modernização de edifícios nos centros das cidades. No Rio de Janeiro, a lei se chama Reviver Centro, aqui em São Paulo se chama Requalifica, e ambos flexibilizam a legislação para a modernização dos imóveis. E a gente já vê a transformação acontecendo, vários edifícios sendo modernizados e transformados, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer, e assim como aconteceu em várias cidades no mundo inteiro, isso vai acontecer aqui no Brasil também. Perfeito. Agora, vamos falando um pouco da taxa de juros e o impacto dela no mercado imobiliário, especialmente corporativo, seja nas lajes, nos vitórios, mas também, por exemplo, em galpões ou em atividades como a São Carlos Invest, ou seja, de mini shoppings, podemos chamar assim, lojas de proximidade, não são exatamente de proximidade, mas são aquelas lojas de conveniência que estão localizadas estrategicamente em vários locais. como isso acaba impactando, como esta alta repentina dos juros impactou e esta queda progressiva está impactando esses dois segmentos de atividade da São Carlos e o que vocês esperam para os próximos anos? O comportamento da taxa de juros tem uma correlação direta com o preço de imóveis e com o comportamento do setor, porque na medida em que sobem os juros, você tem menos demanda por investimento imobiliário, então os preços tendem a cair. na medida em que caiam os juros e principalmente quando há perspectiva de queda de juros, não precisa cair imediatamente, mas se você tem uma curva ali apontando para uma queda de juros, imediatamente o mercado aquece e você passa a ter ali uma melhora nas condições e uma subida nos preços. Então, a gente está vivendo agora exatamente essa transição. A subida foi muito rápida, o que aconteceu por causa da subida é que os juros pressionaram as dívidas imobiliárias, então o resultado de todas as empresas do setor piorou bastante durante esse período, mas agora com os juros caindo, você começa a ver os resultados melhorando e também uma recuperação dos preços dos imóveis. Isso é uma conta muito simples para quem não conhece tanto o setor, mas a conta é mais ou menos o seguinte, se você compra um imóvel e se aquela alocação ali gera líquido para o investidor 8%, 9%, 10% ao ano, que é uma medida conhecida no setor como cap rate, o investidor vai comparar essa rentabilidade com a rentabilidade da Selic, o investimento no CDI ou numa renda fixa. E quando está muito distante, se você na renda fixa tem 12%, 13%, 14% e no imóvel você vai ter 8%, 9%, 10%, por que você vai comprar o imóvel? E agora não, agora você já começa a ver uma curva de juros caindo e aí nesse momento é que você começa a ter mais busca pelo investimento imobiliário e a gente já percebe isso claramente, tanto que a São Carlos caminha para fazer esse ano o recorde de vendas de imóveis para diversos investidores, quer dizer, o que a gente está sempre buscando na São Carlos é fazer bons negócios para os nossos investidores, então os nossos acionistas. Então na medida em que aparecem compradores dispostos a pagar o preço que a gente acha justo, que entrega o retorno adequado para os nossos investidores, a gente executa essas vendas, realiza o investimento e esse caixa é utilizado parte para pagamento de dividendos e parte para novos investimentos na companhia. Eu ressalto um ponto complementando o seguinte, a companhia fez o seu IPO em 2006, lá atrás, e foi o último momento que a gente fez uma captação de equity, naquele momento fizemos uma captação de 300 milhões de reais, a companhia tinha ali atrás um portfólio de pouco mais de 600 milhões de reais apenas, e não fizemos mais nenhuma captação de equity, de emissão de ações desde então. Estamos aí em 2023, a companhia hoje tem um portfólio de 5 bi em imóveis, e todo esse crescimento aconteceu por quê? Porque a gente vendia ao longo do tempo imóveis que chegaram no preço adequado, e com os recursos a gente pagava dividendos e a diferença a gente reinvestia em imóveis com maior potencial de valorização. Com isso a gente sai aí de um portfólio de pouco mais de 600 milhões no IPO e chega hoje num portfólio de 5 bilhões, portanto criando valor literalmente para o nosso acionista sem, como eu disse, fazer chamada de capital, sem diluir o acionista. Essa é a forma que a gente entrega valor para os nossos acionistas. Pois é, antes de entrar um pouco no modelo de negócio de vocês, só para dar alguns números para o nosso público, porque os dados do segundo trimestre, deixa eu pegar aqui se o terceiro trimestre já saiu. Tem, tem o terceiro trimestre. Ainda está vendo aqui o segundo trimestre. O segundo tinha sido positivo, já tinha revertido o prejuízo, se tornou um lucro, 47,8 milhões de reais no segundo trimestre. Deixa eu pegar aqui o terceiro trimestre de 2023. Trimestre, trimestre de 2023, para a gente dar uma olhada nos números. Deixa eu ver aqui. Não, depois a gente inventar com calma aqui o terceiro trimestre. Mas, antes disso, deixa eu só também terminar essa questão do modelo de negócio de vocês. Vocês preferem adquirir imóveis para depois ir reformando o imóvel e depois colocar esse imóvel no mercado? Ou é mais interessante construir o imóvel do zero para depois colocar esse imóvel no mercado? Aí eu ressalto que a São Carlos tem dois modelos de negócios bem diferentes. A gente tem um negócio para o segmento corporativo, que é um modelo específico, e um outro para o negócio de centro de conveniência, para o varejo, que são as lojas dentro de um centro de conveniência que a companhia faz. No negócio corporativo, o que nós temos expertise e temos a maior história e o setor que mais fez isso foi a compra para a reforma do imóvel. É o chamado retrofit, é comprar um imóvel que precisa de uma melhoria na sua infraestrutura, numa modernização da sua infraestrutura, levar ele para patamares atuais, tanto do ponto de vista de acabamento, de visual, de design, mas também do ponto de vista de sustentabilidade, e aí, com isso, criar valor e aumentar o valor do imóvel. Então, esse é o modelo que a gente faz. Então, a companhia não tem expertise em comprar terreno para desenvolver. O nosso expertise é no retrofit, é na reforma. A gente sempre acreditou mais nesse modelo porque ele é um modelo muito mais rápido de implementar. Num país que tem um custo de capital alto como o nosso, em que você carregar investimentos por muito tempo custa muito caro no Brasil, a gente sempre optou por esse caminho da reforma e, com isso, a gente conseguiu crescer bastante o valor da companhia, como eu já mencionei, ao longo dos anos. O nosso modelo no centro de conveniência, no varejo, é diferente. Como não tem imóvel para reformar, um setor muito novo no Brasil, aí sim a gente compra o terreno, a gente constrói, desenvolve e depois opera esse centro de conveniência. E, diferentemente do modelo de escritórios, em que, tradicionalmente, uma vez que a gente alcance um determinado patamar de receita, de locação, que a gente vende, no caso do varejo, a gente mantém em carteira, porque o nosso objetivo é construir uma carteira expressiva, um negócio novo no Brasil e que tem uma renda muito significativa para, no futuro, aí sim, pensar em fazer um fundo imobiliário ou fazer um IPO específico desse negócio. Então, é uma coisa que tem um tema de escala e relevante. Eu chamo a atenção, para quem quer conhecer um pouco mais a companhia, é que, dos 5 bilhões que a gente tem em imóveis, e a gente fez a avaliação do nosso portfólio agora, no terceiro TRI, divulgamos ao mercado, então é uma avaliação muito recente, 4 bi é no negócio de corporativo e 1 bi é o negócio de centro de conveniência. Então, o negócio de centro de conveniência que a gente começou do zero, alguns anos atrás, hoje já representa 20% do nosso portfólio. Já é um valor bastante relevante e com uma perspectiva de crescimento excelente no Brasil todo. Para vocês terem uma ideia, a gente tem esse portfólio com uma presença basicamente no estado de São Paulo, e a gente tem o Brasil inteiro para crescer com esse negócio. Qualquer cidade com mais de 150 mil habitantes pode ter um centro de conveniência. E a companhia é a líder brasileira nesse negócio, a gente tem a maior quantidade de centros, somos pioneiros no negócio e a gente quer crescer bastante esse negócio ao longo dos próximos anos. Como é que surgiu essa ideia dessa nova divisão de negócios? Algo que no Brasil, ainda como você falou, é incipiente, está começando, mas lá fora é muito presente, especialmente em alguns países europeus e nos Estados Unidos. Como é que surgiu a ideia e qual é a estratégia? Onde vocês posicionam essas lojas de proximidade, essas lojas street market, como podemos chamar? São lojas que ficam em bairros, ficam ao longo de grandes avenidas. Qual é a estratégia que vocês adotam para esse tipo de empreendimento? Essa ideia surgiu exatamente como você falou, Carla. A gente olhou para o negócio fora do Brasil, a gente olhou para o mercado americano principalmente e visualizou ali o tamanho desse negócio. Para vocês terem uma ideia, nos Estados Unidos, esse é um negócio de 100 mil centros, um segmento gigantesco, com várias empresas totalmente dedicadas a esse negócio. E a gente olhou para o Brasil e viu, bom, não tem ninguém fazendo isso. O centro de conveniência é um meio termo entre uma loja de rua e um shopping, porque ele tem a visibilidade da loja de rua, a facilidade da loja de rua e tem a segurança e a limpeza que você tem num shopping center. Então, tipicamente, é aquele centro numa esquina que você tem ali 10 a 15 lojas, você tem um fast food, uma farmácia, uma padaria, uma academia, um pequeno mercado de conveniência. Então, é aquele consumo ali do dia a dia, próximo de casa. As regiões que a gente busca estar é exatamente nas ruas de alto movimento, próximos de zonas residenciais, idealmente na volta para casa. E com isso a gente construiu do zero esse negócio, que como eu disse, hoje já representa 20% da companhia e com uma perspectiva de crescimento muito interessante para frente. Vocês têm quantos desses centros aqui em São Paulo? Hoje nós temos 50 centros. Só em São Paulo? Só em São Paulo. Estado, Estado de São Paulo. Ah, no Estado como um todo. Estado como um todo. E no Rio de Janeiro também, vocês têm alguma atividade? A gente tem apenas um no Rio de Janeiro, mas é um negócio plenamente replicável para o Brasil todo. E não tem os desafios típicos do Brasil, como segurança, problemas ligados a furtos, roubos, essas coisas? Ou é algo mais controlado? Vocês têm alguma estratégia também, algum tipo de técnica para evitar esses problemas? Como tudo no Brasil tem os seus problemas e os seus desafios, então a questão da segurança é um tema central. O que a gente aprendeu ao longo dos anos para melhorar a segurança dos centros é o uso da tecnologia. Então a gente tem hoje, através de câmeras inteligentes, um processo de identificação de problemas muito rápido e uma mobilização muito rápida da segurança. A gente tem pouquíssimos casos, na realidade, de furtos e assaltos nos nossos centros, mas acontecem. E a gente combate isso, principalmente através de tecnologia e de uso de inteligência por trás dessa tecnologia para combater esse tipo de problema. Mas eu diria que hoje não é um problema, por exemplo, que seja alarmante para os nossos lojistas e não é um problema tão presente no dia a dia, dado todo o cuidado que a gente tem na hora de montar o centro, de organizar o centro. A gente tem hoje mais de 400 lojas alugadas nos nossos centros de conveniência. Então é um universo muito expressivo e um negócio com uma rentabilidade muito interessante. Então, mais uma vez, eu chamo a atenção do pioneirismo que a São Carlos teve ao criar esse negócio, a montar e ter chegado hoje no patamar que nós estamos. Para quem quer conhecer mais e está curioso sobre esse negócio, a empresa se chama Best Center, a subsidiária da São Carlos. Então, entrando no nosso site, no site da São Carlos, você vai encontrar ali o link ou simplesmente procurar na internet Best Center. Vocês vão ter mais informações sobre os nossos centros, onde nós estamos e como nós operamos. Perfeito. Antes de continuar com o nosso papo, eu queria falar com vocês sobre reforma tributária, sobre investimentos estrangeiros, também no setor imobiliário. Vamos para um rápido intervalo, dois minutinhos, e voltamos aqui no nosso BMC Talks para falar sobre mercado imobiliário com o CEO da São Carlos. Então, não saia daí porque voltamos já já. De volta aqui no nosso Talks desta noite, o papo é sobre mercado imobiliário, especialmente mercado imobiliário corporativo. Nosso convidado desta noite é o Felipe Góes, que é o CEO da São Carlos. Felipe, a gente estava falando sobre fundos imobiliários, sobre a São Carlos, mas qual é a diferença para o investidor, a pessoa física, que tem a opção de comprar um fundo imobiliário na Bolsa, de lá de corporativa, por exemplo, ou investir nas ações da São Carlos? Olha, no final das contas é muito parecido. Os dois tipos de investimentos, São Carlos como uma empresa, o fundo imobiliário como um fundo, são proprietários de imóveis que geram renda e distribuem essa renda para os seus acionistas. A diferença é a natureza do negócio. O nosso objetivo é ganho de capital. O que a gente está sempre buscando é comprar negócios que tenham preços baixos, em que a gente possa trabalhar, fazer o retrofit, fazer a renovação, aumentar a renda e capturar esse valor. E, com isso, criar valor para o acionista. Na medida em que eu valorizo esses imóveis, eu crio valor, o preço da ação sobe. Então, a gente distribui, sim, dividendos, mas, ao contrário de um fundo imobiliário, o nosso objetivo principal é o ganho de capital. Quando a gente olha para os fundos imobiliários, você vê, tipicamente, um objetivo de ter dividendos estáveis ao longo do tempo. Então, o modelo do fundo imobiliário não é reinvestir aquele lucro, e sim a distribuição de dividendos. Então, essa é a diferença fundamental. Então, para entender, para decidir aonde investir, eu acho que o investidor deve entender essa diferença fundamental. Se você quer ganho de capital no longo prazo, se você quer uma valorização do seu investimento no longo prazo, ação Carlos é um excelente veículo para isso, especialmente com todo o nosso track record, com a história da companhia de mais de 20 anos de sucesso. Se você quer dividendos estáveis, pura e simplesmente, um dividend yield estável, o fundo imobiliário, tipicamente, é um bom veículo para fazer isso. E acabam que são negócios complementares também, até no dia a dia. Para vocês entenderem, a maior parte das vendas que a gente faz de imóvel são para fundos imobiliários, porque o que eles mais querem são os imóveis com renda estabilizada, que é exatamente o que a gente produz. Na hora que a gente estabiliza um determinado conjunto de imóveis, a gente vai ao mercado e vende, muitas vezes o comprador é um fundo imobiliário. Então, essa é a diferença fundamental entre os dois, são modelos complementares no final. Mas só para a gente entender, vocês têm 5 bilhões de reais em portfólio, como que a gente pode comparar esse valor do portfólio, dos ativos que a São Carlos tem, com o valor da Bolsa, o valor patrimonial das ações da São Carlos na B3? É, essa é uma excelente questão, Carlos, porque eu acho que o investidor que quer conhecer um pouco mais o potencial da companhia, pode exatamente olhar essa avaliação, olhar o nosso portfólio de imóveis, que está disponível nas nossas apresentações, no nosso site, e entender o valor desses ativos, e entender por quanto a ação está tradando. Por causa dos juros elevados, por causa da questão do próprio setor como um todo, que passou por um período difícil, existe hoje um desconto relevante sobre esse valor. Então, para dar para vocês uma referência, enquanto a gente tem ativos avaliados em 5 bi, uma dívida líquida de aproximadamente 1,3 bi, e a gente chega a um valor de NAV, que se chama, que é o Net Asset Value, o valor líquido dos nossos ativos, de 3,7 bilhões de reais. E a companhia hoje trade no mercado, o market cap, se você somar o total das ações pelo preço atual, dá mais ou menos 1,5 bi. Olha o tamanho da oportunidade que é investir na companhia, o tamanho da diferença. Só para dar uma referência para vocês, quando você compra hoje uma ação da São Carlos, no preço que ela está tradando hoje, você está comprando os nossos imóveis a um preço de mais ou menos 5.500 a 5.600 reais por metro quadrado. Eu estou falando nas melhores regiões de São Paulo e do Rio de Janeiro. Então, está aí a oportunidade de fazer um bom negócio, porque na hora que você compra uma ação da São Carlos, você está comprando um portfólio de imóveis com uma gestão profissionalizada e dedicada. Eu costumo dizer para quem gosta de investir em imóveis, que está pensando em comprar um apartamento para investimento, ou uma sala comercial, uma loja, isso pode, sem dúvida nenhuma, ser um caminho bem sucedido, mas olhar também para a oportunidade que é investir em uma companhia como a São Carlos, porque aqui você já compra um portfólio diversificado, com uma base já estabelecida em regiões prime, nessas cidades principais São Paulo e Rio de Janeiro, e com uma gestão profissionalizada e dedicada. Então, eu acho que essa é a mensagem mais importante que eu deixo para o investidor com interesse no setor imobiliário. Pois é, falando justamente nesse ponto, eu pego esse gancho, porque o investidor que tem interesse em um mercado imobiliário, ele procura uma rentabilidade segura, um patrimônio sólido que está lá, ninguém vai levar embora os tijolos dele, mas, ao mesmo tempo, sabemos que, muitas vezes, quando um investidor adquire um apartamento ou uma loja sozinho, acaba tendo uma rentabilidade menor do que ele teria comprando um papel como no São Carlos ou de um fundo imobiliário. Do ponto de vista da rentabilidade, como está hoje a rentabilidade dos ativos de vocês, a média? E a questão que a gente viu durante a pandemia, aquela questão desse descompasso entre o IPCA e o IGPM, que é o índice que acaba reajustando os aluguéis. Como que isso ficou após o final da pandemia? Esse descompasso continua hoje, se normalizou, os novos aluguéis estão sendo contratados com documentos, com acordos que preveem o IPCA e não mais o IGPM. Como é que está essa situação agora? Perfeito. Eu costumo dizer que o investidor imobiliário no Brasil, sobretudo o imóvel urbano, que é mais difícil de substituir, ele tem ali uma oportunidade de ter uma segurança de valor muito interessante, porque o custo de reposição de um imóvel, quando você vai construir algo ali que seja comparável, só cresce no Brasil. O custo de terreno aumenta, a obra está cada vez mais cara para você construir imóvel, depois você tem outorgas, que são os valores que você precisa pagar à prefeitura para construir imóvel, que também só sobe no Brasil. Então, a tendência do imóvel, do tijolo no Brasil, é subir acima da inflação. Isso mostra a série histórica, você pegar os últimos 20, 30 anos, tem sido sempre assim, é um crescimento acima da inflação. A diferença entre a rentabilidade de uma empresa como a São Carlos e um investimento em um apartamento específico, é que você tem uma diluição de risco muito maior, com um portfólio de 450 mil metros quadrados, que a gente é proprietário, e você acaba tendo ali uma gestão profissionalizada que entrega uma rentabilidade superior ao que você teria em um investimento pura e simples em um determinado imóvel. Essa questão dos indicadores de GPM e IPCA, aí é muito interessante entender o que aconteceu durante a pandemia, porque houve um descolamento que nunca houve na história. O GPM, que é tipicamente usado aí para você corrigir os contratos de locação, ele chegou a subir 25, 30% no acumulado de 12 meses, enquanto que o IPCA ficou ali em 7, 8, 10%. Isso se normalizou, na realidade o GPM caiu bastante, o GPM acumulado hoje, inclusive, está negativo, e o IPCA, como todo mundo sabe, está em uma faixa de 4,5%, 5%. O que a gente está vendo hoje no comportamento dos contratos de locação é uma subida com inflação. Muitos contratos, inclusive, migraram para a IPCA. É curioso, porque naquele momento ali do IGPM houve uma renegociação de alguns contratos para irem para o IPCA. Quem está hoje no IGPM não está corrigindo o contrato, está zerado, porque o IGPM negativo você simplesmente não corrige. E quem está no IPCA hoje está corrigindo com 4,5%, 5%. Mas, para frente, o que eu vejo claramente no mercado, tanto no mercado de loja corporativa quanto no mercado de varejo, de loja, é um crescimento, sim, acima da inflação, porque a demanda está aumentando nesses dois segmentos. E aí você tem um elemento, que até um comentário que você fez no outro bloco, a gente acabou não entrando, que é o elemento da oferta. De fato, o que aconteceu, especialmente no mercado corporativo, é que durante a pandemia os incorporadores pararam de produzir os imóveis corporativos e, portanto, nós teremos ao longo dos próximos anos uma oferta muito baixa de novos imóveis no segmento. Isso vai, de novo, ser mais um fator para colocar pressão nos preços. Então, nos próximos anos, quer dizer, por causa dos dois, três anos de pandemia onde não se construiu nada, basicamente, o ponto de vista corporativo, né? Só se continuou o que já estava em construção, especialmente a questão da construção civil residencial, né? Mais ou corporativa. Mas essa farsa não retomada, podemos dizer assim, né? Do setor, acabará impactando os preços daqui a cinco, seis anos? É isso que a gente tem que esperar? É exatamente isso, exatamente isso. Porque um prédio de escritório, você entre e você decidir fazer e ele está pronto, são cinco a sete anos. Exatamente esse prazo que você colocou, Carlo. Então, o que acontece é que a partir de 2021, aproximadamente, todos os novos projetos... 31, 31. Não, digo, 2021, não se foi criado. Parou de se produzir, quer dizer, não se decidiu fazer mais investimentos. Então, aí, a partir de 2026, 2027, até 2030, com certeza, a demanda, a oferta, será muito limitada, né? A demanda tende a crescer acima do PIB, a história mostra isso. Então, você tem aí um período de desequilíbrio que vem aí pela frente, o que vai fazer com que os preços subam. Acabam sombrando mais que a inflação. E, portanto, você tem aquilo que eu tenho dito. Então, o momento de recuperação já começou, a gente já vê isso nos preços, mas a tendência é que ele se acelere nos próximos anos. Telegráfico, só para a gente terminar esse ponto e passar para a reforma tributária. Há ainda espaço razoável, considerável, para novas lajes em São Paulo, no Rio, no Belo Horizonte, nos grandes centros? Ou há também um problema de espaço físico para a construção de novos prédios? Porque em São Paulo tivemos o eixo da Berrine, que foi aberto lá pelo prefeito Maluf, né, um tempo atrás, e que agora já está quase totalmente ocupado. A Féria Lima também já está quase completamente ocupada. A Venda Paulista já está saturada há um bom tempo. Há ainda eixos onde é possível construir, no futuro, novas lajes corporativas em São Paulo ou no Rio, na zona sul do Rio também. O metro quadrado já está quase até... Os milímetros estão ocupados. Ou teremos um problema também de falta de espaço físico e seremos obrigados a fazer retrofit de prédios ou a melhorar as construções já existentes? Sem dúvida, temos um problema de espaço físico, sim, nas grandes cidades brasileiras, especialmente São Paulo e Rio de Janeiro. É muito difícil encontrar terreno nas melhores localizações. O mercado imobiliário, muitas vezes, é criativo e cria outras regiões. Você tem, por exemplo, aqui em São Paulo, um projeto novo chamado Parque Global, que fica mais ao sul, ali na Marginal Pinheiro, que é um novo desenvolvimento, uma nova região que vai se desenvolver, um novo bairro, quase, que vai se desenvolver em São Paulo. O mercado é muito criativo. Mas, dito isso, a realidade é que, nos melhores bairros, nos bairros onde as empresas querem estar, você tem muito pouca oferta de terreno. Isso vale para São Paulo e vale para o Rio também. Então, é muito difícil você conseguir desenvolver novos empreendimentos. A tendência para o futuro é, sim, retrofit, renovação de prédios mais antigos, modernização desses prédios, muito mais do que desenvolvimento do zero, porque você não tem mais terreno. Então, isso é mais um fator que leva à subida de preços acima da inflação. Eu acho que isso é sempre importante o investidor entender quais são, de fato, os fatores que levam ao desempenho do preço acima da inflação, como eu venho repetindo aqui. Agora, vamos falar um pouquinho da reforma tributária, como ela pode impactar o setor como um todo. Porque não sabemos ainda qual é a alíquota da reforma, não sabemos quais serão as exceções, porque deverão ser aprovadas leis complementares. Sabemos mais ou menos quais serão, graças ao lobby que foi feito em Brasília, mas ainda falta a leitura, a segunda leitura a partir da Câmara dos Deputados. O que vocês esperam dessa reforma tributária? Vocês acham que ela vai ter um impacto positivo ou negativo no setor imobiliário corporativo como um todo? Ou vocês acham que isso será colocado de lado? E como que isso vai ter consequências para a construção de novos prédios ou investimentos, eventualmente, no setor como um todo, também na questão das lojas que a gente falou agora há pouco? Olha, em primeiro lugar, eu acho que a reforma é uma vitória para o Brasil. É uma simplificação do nosso regime tributário. Eu acho que ajuda a economia como um todo. O Brasil precisa dessa simplificação. Então, ela vai na direção correta. E na medida em que a economia cresce, o setor imobiliário se beneficia. Então, eu acho que esse é o pano de fundo. Em relação especificamente ao setor, eu separaria aí os dois elementos principais, que é o elemento da construção e o elemento da renda, da alocação. Nos dois casos, a reforma já prevê um tratamento diferenciado porque são setores que têm já um tratamento tributário completamente diferente. Você não tem nem, no caso da renda, nem o ISS, nem o ICMS. Então, requer um tratamento diferenciado. A gente não tem ainda a alíquota específica que vai se aplicar ao setor, mas a gente entende que será uma alíquota neutra em relação à tributação atual que a gente tem de PIS e COFINS. Então, não espero aí uma mudança substancial para o setor de renda. E no caso da incorporação, o RET, que é um regime específico para a incorporação, também não se espera uma mudança, um aumento na carga tributária. Eu diria que, no geral, para a economia como um todo, o efeito é positivo. Para o setor, especificamente, a nossa expectativa é que seja um resultado neutro. Últimíssimo ponto. No Brasil, temos um problema sério de inadimplência, seja no varejo, mas também em outros setores. Como que a inadimplência está se comportando no setor das lajes corporativas, no setor das lojas também? E o que vocês esperam para os próximos meses e anos? Considerando que quando o juros baixa, a inadimplência também tende a baixar. Não é uma correlação direta, mas, normalmente, é isso que a gente observa empiricamente. Como que está a inadimplência hoje e o que vocês esperam para os próximos meses? Olha, a inadimplência no negócio de locação, Carla, ela é muito baixa e muito controlada. A verdade é que, no setor como um todo, você tem inadimplências bastante baixas. Tanto no setor corporativo, hoje a nossa inadimplência no setor corporativo é abaixo de 1% da nossa receita, como no setor de varejo, o nosso setor de centro de conveniência, que é a nossa inadimplência líquida, é inferior a 2% da receita. Então, é um tema absolutamente controlado. Isso porque, se você deixa de pagar, você simplesmente perde a possibilidade de usar o imóvel. A gente realiza uma negociação ou um despejo. E hoje já existe a jurisprudência, está mais do que estabelecida sobre isso. Então, é um tema bastante controlado. Hoje não é uma fonte de preocupação do setor, das empresas do setor. E eu não vejo aí uma perspectiva disso piorar. Não tem nenhum motivo para a gente imaginar que isso vai piorar. Só para terminar também essa questão da inadimplência. No caso de um despejo de uma pessoa física, é muito complicado. A jurisprudência demora, é algo que acaba desincentivando até muitas pessoas a investirem em apartamentos ou em casas para aluguel. Melhorou muito depois de algumas reformas que foram feitas recentemente. Mas, por exemplo, durante a pandemia, uma decisão monocrática do STF, de fato, proibiu despejar inquilinos que não estavam pagando seus aluguéis. No caso do setor corporativo, é a mesma coisa ou é mais fácil? A jurisprudência ajuda ou vocês temem também que um dia um tribunal superior acorde um juiz num tribunal inteiro. Só um ministro, um tribunal superior acorde mal-humorado e com uma canetada mude toda a regra. É completamente diferente no setor corporativo, no setor de varejo. Ou seja, imóvel comercial, de um modo geral, é bastante diferente. Não tem a preocupação que o juiz tem com a família que está ali morando, com a pessoa que está morando no imóvel. A verdade é que não há nenhum tipo de sinal ou de jurisprudência de que isso vai mudar. não há expectativa de que isso vai mudar. São duas empresas que assinaram um contrato de locação, conhecendo as suas limitações, conhecendo as suas condições e, portanto, na medida em que uma deixa de cumprir, se executa o contrato e ponto final. Não espero uma mudança nos tribunais, não vejo por que mudar. Muito pelo contrário, o que a gente luta e o que a gente vê cada vez mais é um entendimento por parte do judiciário de que isso são negócios entre empresas privadas e que os contratos devem ser respeitados. Santidade dos contratos. Mas aí, agora me veio a mente um episódio de durante a pandemia, na época da pandemia, eu queria um seu comentário, não sei se você pode, mas eu vou te perguntar. Agora a gente está vendo uma certa redução do número de agências bancárias por parte dos grandes bancos que eram capilarmente presentes Brasil afora. E alguns deles estão vendendo a parte física das agências para fundos imobiliários ficando com os aluguéis, ou seja, permanecendo como inquilinos e pagando o aluguel para o fundo imobiliário. Houve, durante a pandemia, um caso muito icônico do Santander que vendeu as suas agências para um fundo e poucos dias depois, simplesmente informou que não iria mais pagar o aluguel, que iria sair das agências, não iria ser mais o inquilino. E houve uma disputa judicial bastante intensa, bastante controversa. A primeira pergunta é, você acha que essa tendência de mudança do panorama urbano, como a redução das agências, redução de lojas ou de atividades comerciais, de serviços que a gente achava que eram presentes, iriam estar lá para sempre, vai continuar? E o que vai ser colocado em vez de agências bancárias ou de bancas de jornais, entre outros? Se vocês acham que há a possibilidade de colocar lojas, por exemplo, ou shoppings de proximidade, como vocês já atuam? Em segundo lugar, casos como esse acabam criando maior incerteza jurídica no setor ou foi simplesmente um ponto fora da curva, condenado pelo mercado e que não vai se repetir, na sua opinião? Olha, a transformação da questão do mercado financeiro, o fechamento de agências, é algo natural numa economia. Determinados setores encolhem a presença física. Um outro exemplo, claro, é o setor de linha branca, e você tem ali menos necessidade da presença física porque as pessoas compram online. Mas, ao mesmo tempo, você tem outros setores que crescem na presença física. Então, você pega, por exemplo, saúde e estética. A presença de clínicas de estética ou ligadas à saúde, atendimento, como, por exemplo, laboratórios, é impressionante o crescimento que está acontecendo. Outro crescimento impressionante é a academia. A academia cresce num ritmo incrível no Brasil. Então, as coisas acabam mudando, mas a demanda pelo espaço físico, sobretudo o espaço próximo a regiões densas, onde a gente procura estar, onde você tem a necessidade do consumo próximo de casa, essas regiões continuam super bem ocupadas, com demanda, com crescimento, mas vai mudando, como você colocou bem. Sai a agência, entra a clínica de estética, entra a academia, entra o laboratório. E essa é uma dinâmica normal na economia. Em relação especificamente ao caso que você citou, é um caso pontual. A realidade é que você tem diversos fundos que foram construídos com operações desse tipo, chamado Seio Lease Back, em que você vende o imóvel já com a perspectiva de pagar a alocação e com isso a empresa se capitaliza. Agora, tipicamente, isso funciona bem, os contratos são respeitados. Acho que esse é um caso muito pontual e a gente não tem visto isso acontecer no mercado e não espero que isso aconteça com frequência no futuro. Que volte a ocorrer, claro. Também torcemos que isso não volte a ocorrer. Último ponto. No passado, a gente viu grandes fundos de investimento, investidores, pessoas físicas e estrangeiros, olhando com muito interesse para o mercado brasileiro. Alguns empreendimentos também se tornaram icônicos para o mercado. Por exemplo, aqui em São Paulo, a requalificação do antigo hospital Humberto I, que se tornou um hotel de luxo, aqui perto da Avenida Paulista. Mas, em Porto Maravilha, também no Rio de Janeiro, houve presença de investidores estrangeiros. Mas, a partir da segunda metade dos anos 2010, a gente viu uma redução progressiva desse fluxo de investimentos estrangeiros dedicados ao mercado imobiliário, principalmente corporativo. Houve também presença de estrangeiros na construção e na gestão de shopping centers, penso ao Parque Dom Pedro em Campinas, entre outros. Era um grupo português, se não me engano. Como vocês estão vendo isso? O gringo está de novo olhando para o Brasil com interesse? Ou ainda há um certo receio? Eles perderam dinheiro no passado? Estão ainda cuidando das feridas? Ou já voltou o apetite para o mercado, que no final das contas é bem mais rentável do que o mercado da Europa, dos Estados Unidos? Olha, eu acho que a gente está vivendo um momento da transição, essa questão da presença de estrangeiros aqui. Você descreveu bem, Carlos. A gente teve lá, até os anos 2014 e 15, uma presença crescente de estrangeiros no mercado imobiliário. De lá para cá, eles saíram quase que completamente, com exceção de pouquíssimos grupos estrangeiros. Hoje, a gente quase não tem presença de investidores estrangeiros no Brasil. Só ficaram grupos que já estavam aqui há 50, 100 anos e que permaneceram no negócio. E hoje, basicamente, são os brasileiros que estão dominando o mercado imobiliário. E eu acho que isso vai mudar. E vai mudar até porque o Brasil hoje, cada vez mais, chama a atenção do investidor estrangeiro. Você tem, até por uma falta de opções, outras regiões em guerra, regiões com problemas políticos muito sérios. E o Brasil começa a chamar a atenção do investidor. E, como tudo é cíclico, eu não tenho dúvida que essa questão da presença do investidor estrangeiro no Brasil vai voltar. Isso também vai mudar a dinâmica de preços, vai mudar a dinâmica de compra e venda de imóveis no Brasil. E eu acho que nos próximos anos a gente vai, sim, ver uma retomada dos investimentos no setor imobiliário por estrangeiro. Mas você acha que eles vão voltar a entrar nos segmentos onde eles já estavam antes, galpões corporativos, galpões logísticos ou lares corporativas ou shoppings? Ou você acha que eles vão olhar para outros investimentos no setor imobiliário? Até mesmo terrenos, terrenos para outro tipo de atividade. Agora tem os fiagros que estão entrando com força na Faria Lima também. Você acha que eles vão voltar a olhar o mercado imobiliário tucur, ou seja, tradicional, nas suas várias diferenças? Ou você acha que eles vão olhar para outras áreas, outros segmentos, outros setores mais interessantes até para eles, como mercado, exportação de commodities, etc.? Eu acho que a tendência do investidor estrangeiro, quando voltar para o mercado brasileiro, é vir para os mercados mais tradicionais mesmo. Galpões, shoppings, lares corporativas, o varejo de um modo geral, ou seja, renda, né? Comprar imóveis ali mais voltados para a renda diretamente. E aí você vai ter, em um segundo momento, a parte de desenvolvimento, de incorporação. Você pode ter ali também alguma presença de investidor estrangeiro. Mas eu acho que a tendência é para a coisa mais tradicional, porque já é um passo grande vir para um país como o Brasil, já cheio de incertezas e de preocupações, que a gente sabe bem. E eu acho que a tendência é para investimentos mais tradicionais, em setores tradicionais, é por aí que eu vejo. Mas eu chamo a atenção mais uma vez aqui para o investidor ficar atento a esse movimento quando começarem os anúncios dessas entradas de investidores estrangeiros. Eu acho que essa onda vai ser uma onda grande que vem por aí, uma tendência importante para acompanhar de perto. Pois é, todo mundo está aguardando essa massa monetária que deveria entrar no Brasil, porque é o único mercado emergente que sobrou, de fato, entre a Rússia, fora dos jogos por uma geração. A China também que está se fechando, a Índia com seus problemas. Só sobrou o Brasil, o grande mercado emergente. Mas ainda, desde o começo do ano, a gente estava aguardando, ainda não chegou muita coisa a mais do que, na verdade, menos do que foi ano passado. Mas só terminando também essa questão, você falou dos galpões logísticos também. Galpões logísticos tiveram um boom durante a pandemia, graças à distribuição, ao e-commerce, que também teve um crescimento exponencial. Após a pandemia, as empresas de varejo estão sofrendo, o e-commerce se solidificou, mas, ao mesmo tempo, não se tornou tão rentável como muita gente esperava. Quanto que isso está impactando o setor de galpões, na opinião de vocês? Vocês teriam interesse no futuro? Estão estudando a possibilidade de entrar nesse mercado? Ou é algo que não está no escopo da São Carlos? Vocês não consideram interessante, rentável, muito complicado? Setor também dominado por players, consolidados, inclusive alguns listados ou prestes a se listar na Bolsa. Qual é a opinião de vocês sobre o setor de galpões logísticos como um todo? Olha, Carlos, você descreveu muito bem. Eu acho que a sequência foi exatamente essa. Durante a pandemia, você teve uma demanda muito grande, que veio do e-commerce. Agora, no pós-pandemia, isso começa a se estabelecer, a se estabilizar. E a minha perspectiva para frente é de um setor que vai continuar a crescer com o PIB, mas não vai ter aquele salto que teve durante a pandemia. Eu acho que tem grandes oportunidades no setor de logística. Eu acho que é um negócio que é rentável, é muito bom. Tem grandes players, como você colocou bem, que sabem fazer isso muito bem. Agora, a gente na São Carlos tem uma visão muito pragmática sobre essa questão de escolha de setores. A gente quer fazer muito bem poucas coisas. Então, se a gente sabe fazer, como ninguém, retrofit de escritórios no Brasil, se a gente sabe construir, desenvolver e operar centros de conveniência no Brasil, vamos fazer essas duas coisas muito bem, entregar valor para o nosso acionista, crescer o nosso negócio. É por aí que a gente vai continuar a atuar. O negócio de galpão é muito bom, mas tem gente muito boa fazendo. É uma coisa shopping center. Você tem grandes empresas no negócio de shopping center que operam super bem, que tem os melhores shoppings do Brasil. Não tem por que a gente querer se aventurar por aí. Então, é escolher poucos setores e fazer muito bem e criar vantagem competitiva de longo prazo nesses setores. Perfeito. Teria muitas outras perguntas para o Felipe Góes, mas, infelizmente, nosso tempo se esgotou. Felipe, muito obrigado por ter estado conosco. Foi um prazer tê-lo aqui no BMC Talks. Olha, muito obrigado, Carlos. Foi um prazer. Eu queria aproveitar também o momento para convidar a todos a participarem do nosso Investor Day, que acontecerá no dia 21 de dezembro. Basta entrar no site da São Carlos, que vocês vão encontrar todos os detalhes ali para poder participar online, mandar suas perguntas, interagir com a gente. Dia 21 de dezembro, uma oportunidade para conhecer mais sobre a São Carlos, tá bom? Muito obrigado mais uma vez, Carlos, e parabéns pelo programa. Obrigado. Obrigado, Felipe. Foi um prazer. Felipe Góes, CEO da São Carlos. Muito obrigado mais uma vez por sua participação. E muito obrigado a vocês que estão seguindo a gente aqui na BMC. Fique com a nossa programação. E a gente se vê a semana que vem com mais um convidado especial para falar de política, economia, finanças, negócios e internacional aqui no BMC Talks. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.